Hoje é 12 de junho de 2015, quinta-feira. Estou aqui colocando uma base, vou colocar uma antena parabólica, que eu montei dentro da caixa, eu vejo na caixa todos os parafusados. Aí eu montei, está ali inteiro, agora eu vou colocar aqui na base, aqui no bairro próximo, em Góis de Alamirim, Rondônia. Góis de Alamirim está de Rondônia, hoje é quinta-feira, o que está filmando é o meu filho, vira, para mostrar o filmador. Esse é o filmador, tira o zoom, que está com o zoom. Ou não? Não estava. Aí, filmador, o dono da casa aqui, o irmão Felício, da antena. Cuidado, senão vai fazer muita propaganda da beleza dele. Aí, mostra aqui de novo. Aí, eu estou colocando prega, eu sempre falo com parafuso, mas não estou colocando prega, porque tem um esteio de madeira aqui. Aí, foi no pause, Natan. Tem a opção aí, pause. Aonde eu aperto? Vem cá. Está filmando? Aqui no meio, é ok, ó. Fala aí, Natan. Fala aí, Natan. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu tenho vergonha? Então não serve, bote o mapa. Aí, gente, eu estou suando. Botei o negócio muito baixo aqui, a base, vou ter que arrancar e colocar mais alto. Agora é 12h36 da tarde. Esse dia 12 de junho de 2015, quinta-feira. Guajarar, Mirim, Rondonho, bairro próspero. Vou pegar os seus. Não, eu queria colocar mais cinco. Não está ruim de manusear aqui. 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 Não está ruim de manusear aqui, né? Não está ruim de manusear aqui. Bogusem! Deixa eu sporco preparar aqui. Não está ruim de manusear aqui. Não está ruim de manusear aqui. Então, vamos lá para o meu pastor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas tem a punha de subir um pouquinho só que segurar aqui. Tem, só que tem um detalhe só, mas a irmã já vai ter o pé dela, vai ter que ficar assim não. Aí, vai ser nessa coisa que fica bem vestida. Sim. Só o primeiro isso. Só a punha do peixe. Vamos começar a bater. Olha só. A madeira é muito boa. Dá para o peixe. Me dá. Por favor, essa é a bonita. Isso não é assim, não é? Estou vendo aqui. Aí. O que é essa? Caiu, passou na pressa da... Preciso ter patensivo? Vai. Patensivo. Pode pôr um... Esse que está fora, mas depois não é a vida aqui. Essa madeira é dura. A tábua é mais dura. É castanheira. A tábua é mais dura do que o... O cheiro. Vou tentar que não é como... A dor é aguentadinho, mano. A dor é pagar a conta dos outros, da Dilma. Os brasileiros estão tendo que roubar deles mesmos para dar para o outro lado. O Brasil... É energia. Mas ela falou que ela ia acabar... É... 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 O Brasil rico é o Brasil sem pobreza. É... 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 Vou botar o ponto melhor para ficar minha marcha. Vou botar o ponto melhor para ficar minha marcha. Vou botar o ponto melhor para ficar minha marcha. Vou botar o ponto melhor para ficar minha marcha. Eu canso logo porque tomo antidepressivo desde 2001. Não trabalho com isso, sei trabalhar com isso aqui. Monto tudo, estalo, mas não trabalho porque não aguento. Estou fazendo porque é para um amigo meu aqui, aqui no bairro próximo, em Guajara Mini. Irmão Felício. Mas eu não aguento mais, tanto que fui encostado há 10 anos atrás pelo INSS. Sei fazer muitas coisas que eu poderia ter empregado, mas não posso ficar da doença. Mas o que eu posso eu faço. Hoje é, agorinha é, falta 16 minutos para as 3 horas aqui em Guajara Mini, estado de Rondônia. Nós estamos no mês de junho, dia 12 de junho. Já estão no dia dos namorados, parece que eu já estou casado. Então não é meu dia porque eu já estou casado. Não, eu quero saber o seguinte. Ali, ali a gente tinha uma... E deu dentro da brecha total. Você dá ali assim, ó. Vira? Não, vira por causa que rachou. De lado. Então, é, é, aos namorados... Os casais namorados. Os casais namorados, né? Os casais namorados, né? Que eu já digo namorado. É... Mais amor e menos... E menos flores. Porque... Flores ficou para o defunto. Mais amor e menos flores. Deixa as flores para o defunto. Tá bom? É... Agora eu... Aqui é o cinegrafista Madô, aqui o meu filho, né? Estava filmando. E... Agora sou eu que estou filmando aqui. Merimar de Lima, vindo. E esse aqui é o meu amigo... É o Jurandir, né? É, Jurandir. Mas o pessoal chama... Se o vestes tá longe... Se o vestes tá longe... Se o vestes tá longe... Se o vestes... Se o vestes... Tá longe. Tá bem longe. Tá longe. Aquele dos EUA, lá, Rodrigo? É... Vamos! Então gente, a gente tá colocando a base da antena que eu já montei, pra gente só regular agora, depois colocar ali eu vou só regular, e eu já falei aqui pro irmão Felício que até 300 metros vai pegar a briga de todos os vizinhos. Essa tábua é dura, castanheira gente, isso aqui é a tábua daquela castanheira que a gente tira aquela castanha do Pará que chama, é só o modo de dizer, porque toda Amazônia tem essa castanheira né, Rondonha, Pará, Acre, Amazonas... O Pará tem, porque a gente tá fazendo a recordação mesmo. O Pará, essa castanha, essa castanha pegou o nome castanha do Pará porque foi onde foi primeiro descoberto, foi lá. Mas pode chamar castanha de Rondonha, do Amazonas, do Acre, que todo canto tem, o Acre tem muito. Eu posso pegar a antena? Pode. Ah não, pera aí, vamos botar aquele fio primeiro. É, quando é que tá o fio. Natan, segura aqui, tá com 13 minutos de filmagem, vou botar no pause aqui. Agora é, falta 13 minutos pras 3 horas da tarde aqui na cidade de Guajaramirim, aqui no estado de Rondonha, aqui no bairro Próspero, tem um garapé gente, bem aqui pertinho. Depois que eu sair daqui acho que eu vou tomar banho, né Natan? É, a mamãe, ela... Ah, não, não, deixa pra lá, eu prefiro garapé. Aí eu tomo um banhozinho a uns 50 metros daqui, 70 tendo garapé. Aí a gordinha é, é 12 ou 13 minutos pras 3 horas da tarde, aqui na cidade de Guajaramirim, dia 12 de outubro, dia dos namorados, ou outubro não, junho, de 2015, quinta-feira. Agora a gente volta. Agora a gente vai botar o fio, o fio que vai do... O fio que vai dessa peça aqui, que eu esqueci o nome, entra, o fio entra por aqui por dentro, sai daqui, entra aqui por dentro, sai lá debaixo do cano, aí vem direto pro receptor. Pega uma faca, irmão, faz isso, pega uma faca nisso. Vai menos trago do que o alicate. Pô, 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 pô. Menos trago do que o alicate. Quer uma cadeira pra você ficar tão abaixado? Não, tá bom. Agora vou botar o... Esse... Esse... Conectorzinho aqui. Vai, tá funcionando? Tá. Esse... Conectorzinho aqui, ó. A ponta. Pra... Colocar aqui nessa peça, da onde ela vai receber o sinal dessa peça. E transmitir pro receptor, o receptor transmite pro IPV. Tá com medo do ventilador? Ou outro. Tá bom, né? Tá avorando, ó. Hahahaha. 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 Nossa senhora assim do porro. O caro, aqui é bravo, né? É um pouco, ó. A gente esquenta aqui, ó. Esquenta aqui o... O irmão orou... O irmão tá orando, ó. O irmão orou e o vento chegou. Gente, nesse tempo em Rondônia aqui tá começando o verão. Na Amazônia. Aí dá um calorzinho assim, uma hora dessas, uns três horas. Aí começa a dar calorzinho aqui, ainda mais quando a gente tá trabalhando assim. Aí aqui a casa, ó, é brasilite e município. O brasilite esquenta muito. Aí o irmão perguntou se eu queria ouvir o ventilador, eu falei que ele tava orando já, espírito aqui. Olha aí, ó, mostra aí. E é igualzinho, viu? Olha aí, ó, um lado já tá resolvido, viu? Oi, assim não? Vem bem no meu. Na minha força. Se caso, irmão, não pegar o canal, é que o fio tá entupido, tá? Pai, se acabar isso daqui, acontece o quê? Hã? Se acabar isso daqui. Aí pronto, terminou a memória. Deixa eu ver, mano. Dá um pauzinho. Um bom.